Música A quarta-feira amanhece com sol entre nuvens. O céu fica encoberto no período da tarde e pode ocorrer pancadas de chuva que se estendem até a noite. As temperaturas diminuem com mínima de 23 e máxima de 29 graus. Os ventos são fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 87% e 100%. Música